Não, Alteza, e talvez não volte. Não acredito. Ela disse que o cassino era herança dela e que o que eu fizesse por ele seria em benefício dela. Desde quando os homens acreditam nas palavras das mulheres? Temos que acreditar ou pelo menos parecer acreditar nas mulheres deste país. As daqui são iguais a todas. Alteza, me permite sugerir-lhe que voltemos para a Arábia? Eu tenho certeza de que no seu palácio acabará esquecendo ela. Partir? Deixando para trás o rastro de um fracasso? Como me conhece pouco, Mohamed, eu tenho que dar um fim nesse assunto.